Música Ficou maravilhoso Ei boba Ei no Kodex Deste tamanho, deve ter mais ou menos uns 15 cm de altura Tá passando fome em casa esse desgraçado Meu porvista é a felicidade do dono Ver um negócio desse Eita boba Oxei, salafrário Não se bate em mulher nem com arroz Ousadia viu bicho Senhora com licença por favor Poderia sair do carro por gentileza Meu porvista Ousadia Você só vai pegar o carro com o seu quarto Ok O que você quer dizer ok? O que você quer dizer? Você fez isso? Vá fora do carro Meu porvista Você sabe que eu não vou pegar o carro? Meu porvista Meu porvista Meu porvista Meu porvista O que você faz? Lá na Shopee tem um cara que vende réplicas da Apple Eu inventei de comprar um AirPod Pro Que é aquele fone da Apple na versão mais profissional Eu tenho o original, tá? Peguei até uma caixinha pra comparar Não dele Veio a capinha grátis, esqueci de falar Esse outro aí é o mais simples, é o original Eu não tenho nada réplica da Apple Mas eu fiquei muito intrigada Porque um desse é 2.600 reais E ela tem um, tá? Liza Aí eu peguei, não tava botando muita fé não Veio o manual A caixinha dele é bastante pesada Eu fiquei chocada É só botar a areia dentro Veio também com o cabo pra carregar A caixinha é bem simples Mas o conteúdo, meus amigos Na mesma hora que eu abri O meu iPhone 14 Pro Max reconhece Quem tem iPhone 14 Pro Max Tem que comprar um negócio de 2.600 reais Bicho, negócio caro da bexiga Não, é Bicho caro, é gastar 2.600 reais num fone Pode me chamar de trouxa, tá? Amigo, você conhece esse bicho aí? É um ônibus Ônibus? É Ah, que carrega pobres e funcionários Esse bicho aí só faz esses vídeos de pobre, né? Que ele é o rico, né? Deve ser divertido andar nele Minha funcionária anda todo dia É espetacular, viu? O ônibus de pé Vou dar tchau pra ele Tchau, pobres Tchau É, não deixa isso engraçado, né? Tchau, pobres Esse vídeo jura que se abrir o fundo de uma batata Pringles Vem com um molho dentro Meus olhos Vou testar Tudo que você vai precisar é de uma lata de batata Pringles E de um abridor de latas ou uma faca mesmo Puxa, é óbvio que não, né? No máximo isso aí Se tiver Não é possível, não Peleja do cão Mas só puxa Já foi, já Ai, ego Já foi, corno Ah, é, né? Porque Nossa, eu me senti burra agora, tá? O chute foi inventado em 1438 O chute foi inventado em 1438 O chute foi inventado em 1438 Que assim Isso é ruim Eu não vou dizer que eu gostei, né? Mas vou dizer que é ruim Os caras tão fáceis Os caras tem 479 mil likes Eu não gostei Não quer dizer que seja ruim Pra mim é horrível E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da alegria me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na mente E o produto... Você liga nessa maluquice do Mr. Beast O Mr. Beast ofereceu 500 mil dólares 2 milhões e 500 mil reais Para um inscrito do canal Ficar dentro desse círculo Por 100 dias Eles pegaram um guindaste E colocaram uma casa Dentro do círculo Cheia de suprimentos Para os 100 dias Então ele precisava se organizar, né? Porque se acabasse antes Ele perdia os 500 mil dólares O cara não podia ter qualquer contato Com o mundo de fora daquele círculo Nem com a própria família Lá para os dias 50 O cara já estava passando mal Não aguentava mais aquilo E o Mr. Beast ainda mandava um monte de pegadinha Ele estourava fogo de artifício Mandou um monte de palhaço bizarro Ficar encarando o cara E ainda destruiu metade da casa Mas mesmo assim O inscrito conseguiu ficar 100 dias E ganhou 500 mil dólares O nível de produção desse Mr. Beast é imoral, tá? O maior mistério do Egito antigo Quando descobriram a tumba do farol Tuntankamon Também encontraram uma adaga dentro dela E aí que surge o mistério Porque essa adaga era feita de ferro Só que essa tumba foi enterrada 2 mil anos antes Dos egípcios terem acesso ao ferro E esse mistério aumenta muito mais Quando alguns cientistas descobriram Que o ferro dessa adaga não é da Terra Uau! Pronto! É... é... Wakanda, né? Isso aí é o ferrinho lá de Wakanda Na verdade, esse tipo de ferro Só pode ser encontrado em meteoritos Olha aí, João O Egito já estava à frente do seu tempo há muito tempo Ah, porra! Que isso? Que isso? Que isso? Lembra Rio de Janeiro Faz o estrogonofe com 600 reais? Mas só 600 reais vai dar? Oxe, irmão, mais homem 600 conto eu tô fazendo estrogonofe Tá doido, homo Bora pro mercado 600 conto é o aluguel que eu pago aqui, mano Não dá inveja de povo rico, não dá? E finalizar com sal e pimenta do rei Já vou naquele espique pegar azeite por 23 E eu já vou levar em calor fraco por 25 minutos Depois só passar o mixer e a gente já tem o molho caseiro De carne vamos de uaguio Por apenas 430 reais Essa carne tem até certificado O boi escuta até música clássica Pra fazer na frigideira vai azeite E eu jogo aqui dentro esse uaguio cortado em cubos No tempero vai sal, pimenta e uma pápicasinha no estilo Agora vem a manteiga, a cebola, alho e um bom bourbon pra flambar isso tudo Depois tem moçada de João Mano, quase um celta O molho de tomate caseiro e claro, com como é, uns frescos Aí vem creme de leite fresco e o espaguete já cozido Pra gente fazer o macarro norte Pra finalizar a gente vai servir assim, ó Com um xablau de molho por cima E pra fechar, só um pouquinho de batata parte E no final a gente até estourou o orçamento, mas valeu muito a pena 700 reais Ah não mano, lá vem o cara que acredita em teoria da conspiração Relaxa, deixa comigo E aí, tão assistindo o que? Um documentário falando sobre a ida do homem à lua Mano Relaxa Todo mundo sabe que o pouso na lua foi falso Viu? Pois é né Como se a lua existisse Pois é Na verdade eu acho que Exatamente, o pouso na lua foi falso justamente porque a lua é um holograma Né não? É Eu já vou indo, tá galera? Falou mano Como é que tu fez isso? Pra se livrar de um doido Só um doido e meio Holograma foi brabo É velha história né, se você não pode ir com eles Confunda-os Tá aqui o cacho Tá aqui o patrão Esse cacho aqui é 20 reais aí É, esse cacho tá valendo aqui 20 reais também 20 reais Tô cansado, tá aí o meu 20 reais isso aí tá valendo Esse cacho vale 20 reais também Esse cacho vale 40 reais Égua Não, esse aqui vale só 1 real Bom Só isso Porra, só isso Esse tamanho aqui é só esse mesmo A pedra foi boa Só faltou aqui ó Nesse momento aqui ó Ele tá com o grandão né Que grandão Aqui também tem que tá grande Na frente dele, tá ligado? Que ainda é a perspectiva dele né Tu não falou que ia me comer na porrada? Tu não falou? Tu não falou que ia me comer na porrada? Já avisei que vai dar merda isso Tu não falou? Me come aí vai Me come aí vai Me come aí vai Que demais Boa noite Danilo Oi Meu nome é Paula Oi Paula Eu queria saber uma coisa Fala Seguinte A gente viu muita gente Se comprometendo Sempre com o projeto Você tá assumindo o compromisso Com a gente hoje Você não vai chegar no 10 dias Um mês da campanha E vai abandonar tudo isso aqui né Porque a gente tá passando em você Olha Essa aí é a campanha do Danilo né mano Tem que ver também o seguinte Quando sair a primeira pesquisa Se eu tiver em último lugar Vocês também não vão me abandonar Vão Então tá bom Tipa aí o voto do Danilo Tipa aí o voto do Danilo hein Na época da escravidão Os escravos só tomavam café Porque eles reaproveitavam o pó Que os seus senhores usavam Jogava fora E eles davam um jeitinho de reaproveitar Como que eles faziam Isso tem até no livro de história Acho que é da oitava série Oitava do primeiro ano Eu estudei isso E nunca esqueci E sempre faço aqui em casa Eles lavavam Eu cortei O pó Que encontrava lá No lixo da casa Dos seus senhores Torcia Bem torcido Vai Colocavam assim Num recipiente E colocavam pra secar Aqui em casa Antes eu colocava no sol Mas aí demorava Até meia hora Agora Eu coloco no microondas Eu deixo cerca de um minuto A menina tem microondas E tá tentando reaproveitar café Vai te lascar vai Passa o dinheiro pra cá Anda logo Anda logo Peraí Peraí Fica frio Calton Dá o dinheiro pra ele Aí Isso é tudo que a gente tem Só isso Não Eu tenho mais aqui na minha carreira Tira a ponta Manda Tira a ponta Você quer falar Sobre o que aconteceu Estava apontando pra mim Não entenderam o que aconteceu E levou um tiro por mim Ele salvou a minha vida É? Eu só queria deixar o cara passar Will para Não tem a menor graça Ah Qual é, cara? E hoje em dia Will vai dar tapa na cara Dos humoristas negros Mas se